Patriota, sejam todos bem-vindos ao canal Noticiário Brasil e hoje eu venho trazer para vocês o tenente Coronel Vagas que faz um grande desabafo, mas correndo o risco de ser preso pelo Todo-Poderoso Alexandre de Moraes, que manda e desmanda no Brasil. Vamos ver esse vídeo comigo. Falando sozinho, e se eu não falar aqui agora, eu vou ir doente para casa. Em primeiro lugar o seguinte, o que nós estamos vivendo nesse país é a cultura do medo. As pessoas não estão mais se manifestando porque elas têm medo. Mas como assim medo? Mas evidente, a maior instância da justiça nesse país, através do senhor Alexandre de Moraes, é o cara que prende, que faz e que acontece. E daqui a um pouco a Polícia Federal entra quem me prende. É uma vergonha o que está existindo nesse país. E vou desabafar aqui, me perdoem. O que estão fazendo nesse país é uma loucura total. Vereador Tobias, eu sou artilheiro. Vossa Excelência é artilheiro do Malé. O Exército Brasileiro está nos deixando envergonhado. Envergonhado, senhor general. Olhem o que estão fazendo. Aquele povo que ficou dois meses na frente da 6ª Brigada. Pedindo socorro, ajoelhado. O que aconteceu? Nada. Montar um grande esquema do dia 8. O povo está morrendo. Está morrendo. Não só aqui. E nós estamos fazendo o quê? Aqui, ó. Nós estamos ligados 100% no telefone celular, no WhatsApp. E dizendo, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não estão fazendo nada. O povo não está fazendo nada. E aí vem, senhor presidente. A cultura do medo. Aí aparece um Tobias da vida lá. E diz assim, o cara é corajoso, hein? Mas sem dúvida nenhuma que ele vai ser preso. É assim que eu vejo aqui, Tobias. E ninguém faz nada. E aí, nós ficamos aguardando o pedido de socorro. Quem é que vai nos socorrer? E aí, aqueles que nós precisamos e pedimos, nos viram as costas. Isso nos revolta. O que está acontecendo nesse país, como disse o vereador Tobias, é um deboche. Estão debochando da nossa cara. Estão rindo da nossa cara. Ah, mas está existindo algum furto, algum roubo? Não. Não. Ah, mas estão fazendo isso aí por baixo do poncho. Não é por baixo do poncho. Estão fazendo ostensivamente. E os brasileiros estão assim. No pavor. Está aí esse governo. Que veio para vingança. Esse governo está se vingando. Ele veio somente para se vingar. O sonho é terminar de matar aquele ex-presidente. O sonho é prender. O sonho é ver o anelzinho e a joia que ganharam lá. Mas e milhões e milhões que esse vagabundo roubou? Milhões e milhões que esse marginal roubou? Onde é que está? Vou desabafar aqui. Talvez seja o meu último dia. Que a polícia federal venha me prender. Estou perdendo a paciência. Porque vejo nos olhos, no rosto dos cínicos, o sorriso da maldade. O sorriso da vingança. Quero pedir desculpa, senhor presidente. Fazia muito tempo que não tinha esse desabafo aqui. Tenho 62 anos. Tenho 40 anos de vida pública. 40 anos de servidor público. Está existindo nesse país uma inversão de valores. Quem presta tem que ser preso. Quem presta não pode falar. E tem canalhas e ordinários falando e sendo elogiados. E não temos mais a confiança em quem nós deveríamos confiar. Se eu levantar a mão aqui agora e pedir ajuda, eu quero saber quem irá me ajudar. Mas um canalha que pode entrar no complexo do alemão sem segurança nenhuma aliados a maior facção criminosa desse país ocupa, senhoras e senhores uma das cadeiras mais importantes desse país. E é desta forma que nós estamos aqui na pequenininha Santa Maria que não significa nada em termos de tamanho para um país inteiro. e daqui eu faço esse desabafo. Vossa Excelência que tem mais tempo de vida pública na nossa Polícia Federal. E olhem só o que aconteceu ontem e hoje. Está sendo retirado do Exército Brasileiro um Tenente Coronel. retirado do Exército Brasileiro um Tenente Coronel. de que forma totalmente alheia a qualquer questão legal. Generais estão permitindo isso. General amanhã pode ser Vossa Excelência. Obrigado. O senador Jorge chora ao lembrar do seu pai que era militar rígido e correto e hoje ele tem vergonha de ver generais prestando continência para ladrões. Vamos continuar com o vídeo. Quero repetir para o senhor o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo o senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos e não fez para deixar depois Flávio Dino como vocês não desmobilizaram mas depois que virou governo para adular esse governo de ladrão de desgraçados que arruinaram nosso país e vão arruinar de novo o senhor encaminha senhoras senhores famílias e crianças para serem presos e agora terem pena general covarde General sou filho de militar crescer com uma foto do meu pai enquanto servia as forças armadas toda vez que eu ia tomar um esporro um safanão um puxão de orelha quando eu levantava da minha cama não arrumava a minha cama meu pai tu vai servir o exército tu vai virar homem tu vai ter responsabilidade uma criança que levanta da cama tem que arrumar a cama então na minha cabeça general Deus pai filho e espírito santo que eu sou cristão e a quarta pessoa da trindade forças armadas brasileiras e eu não estou exagerando o senhor endeusava as forças armadas porque fui criado sempre que meu pai me dava lição de moral sempre me dava esporro citava a bendita das forças armadas como entidade Jesus é o santo dos santos mas vocês eram meu pai era aquele cara duríssimo correto não aceitava mentira não aceitava brincadeira na mesa se falava um palavrão tomava-lhe outro esporro se não chamava um senhor uma senhora se chamasse de você era esporro assim que eu fui criado com uma visão das forças armadas de profundo respeito e eu agora vendo uma pesquisa se eu não me engano 2020 a 2022 que não era só comigo não a entidade com mais respeito no Brasil se chamava exército brasileiro que lógico das forças é a que se sobressai e eu tenho muita tristeza no que eu vou falar para o senhor agora até porque eu tenho um pai militar o senhor está com a farda da gloriosa glorioso exército brasileiro o senhor é mais velho do que eu o que eu por minha natureza minha educação e minha religião devo e sempre vou lhe respeitar mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão que isso aí ninguém tu dúvida né pode falar porcaria que quiser ladrão é ladrão e cito o senhor e agora coloco as forças armadas de lado porque as pessoas são uma coisa e as forças são outras e chamado o senhor falo com vergonha nos seus olhos sou homem como o senhor sou pai como o senhor sou brasileiro como o senhor e amo as forças armadas como o senhor de covarde e vou lhe explicar o porquê coloca o meu vídeo por favor eu quero repetir para o senhor o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo o senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos não fez para deixar depois Flávio Dino como vocês não desmobilizaram mas depois que virou governo para adular esse governo de ladrão de desgraçados que arruinaram nosso país e vão arruinar de novo o senhor encaminha senhoras senhores famílias e crianças para serem presos e agora terem pena general covarde senador 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 eu vou lhe interromper e é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente isso não é razoável eu vou pedir para que a taquigrafia retire essas ofensas do texto passa a palavra ao próximo ele encerrou a conversa pelo que eu entendi então pode concluir senador mas por favor eu peço que o senhor não ofenda mais o depoente eu quero que o senhor conviva daqui para o resto dos seus dias com a imagem do 7 de setembro desse ano no ano passado um milhão de pessoas prestando continência levantaram a nossa bandeira enquanto os que estão aqui cospem na bandeira que o senhor fez juramento tocam fogo pisoteiam quero que o senhor conviva com isso que os senhores que a esquerda que destruiu a imagem dos senhores durante todos esses anos agora hoje aqui um chamou o senhor de golpista Lula não é presidente como é que o senhor é golpista aí eu preciso te defender também se o senhor é golpista quem tinha que estar no poder é o senhor ou sei lá algum general mas aqui para o senhor ver infelizmente que vocês mais uma vez por falta de coragem para não lhe ofender escolheram o lado errado e o TSE que os senhores e falo agora como instituição recomendaram várias coisas para ter mais segurança na nossa eleição ignoraram solenemente o grande exército brasileiro e essa foi mais uma notícia aqui do noticiário Brasil muito obrigado pela tua presença não esquece de deixar o like de se inscrever no canal compartilhar para todos seus amigos e até o próximo vídeo Brasil